Certeza Que prazer, que beleza O lado de lá, do lado É o lado de cá Mas depende de onde O lobo olha a presa Quando a fome do lobo É vaidade e esperteza E o ponteiro dos segundos Empurra o mundo E todo mundo junto E o vento voa de muitos lados Às vezes dentro do mesmo assunto Certeza não só o afeto da intuição Pela água corrente do meu coração Que conforto no peito É consertar um conceito E o meu conselho é que eu siga adiante Valente, valente, metamorfose ambulante Que muda paisagens Então pedi perdão quando sou só bobagens E o ponteiro dos segundos Empurra o mundo e todo mundo junto E o vento voa de muitos lados E o vento voa de muitos lados Metamorfose ambulante Metamorfose ambulante Que muda paisagens Então pedi perdão quando sou só bobagens E o vento voa de muitos lados E o vento voa de muitos lados O vento voa de muitos lados E o vento voa de muitos lados E o vento voa de muitos lados Música